calorosas saudações pedimos desculpa desde já pelo problema técnico não sei se foi a malta do PS que estava a ver a live ou o seu primeiro-ministro que andou a roer os meus cabos da neta ou do José, não sei o que é que aconteceu mas o José, pronto, para quem estiver a ver esta live posteriormente, que é a segunda edição da primeira live feita da entrevista a live stream caiu, não percebemos bem porquê mas pronto, aqui estamos de volta até mudámos o software tínhamos um problema de som anteriormente acho que o José agora também já está melhor peço só aqui, antes de começar a dar a palavra ao José que estava a falar anteriormente peço-vos só uma coisa, como a live foi agora colocada nós estávamos com cerca de 550 pessoas à volta disso estamos com 300 já ao início da live stream, quase portanto eu pedia só que por favor metessem like e que partilhassem nos vossos grupos de whatsapp instagram, twitter, onde vocês quiserem que é para chegarmos isto ao maior número de pessoas possíveis nós estávamos a falar José, já agora creio que o seu som também está melhor neste momento nós estávamos a falar da impunidade a nível do sistema e também dos ataques à igreja o que é que o ERC propõe a nível da justiça concretamente em Portugal? de uma forma genérica quais são as principais propostas? já era a altura de mudar de tema de facto isto caiu como falei em maçonaria deve ter traído os maus espíritos olha nós em termos de justiça o ERC sempre defendeu uma operação mãos limpas a começar pela própria justiça a justiça em Portugal não funciona está capturada pelo sistema político toda a gente percebe isso está capturada pelo Avental e a justiça só está ao serviço dos poderosos e para fazer para parar o jogo aos corruptos aos pedófilos é uma justiça só ao alcance dos muito ricos ou dos miseráveis que acedem à justiça porque não têm dinheiro e esses podem têm o estatuto especial a classe média como sempre é mais prejudicada e não tem acesso à justiça porque as custas judiciais são caríssimas portanto o que nós sempre defendemos em termos de justiça e reparo que a justiça vai entroncar com muitas outras coisas nomeadamente com o combate à criminalidade nós defendemos que a justiça tem de ser célere não pode haver processos que se arrastem anos e anos e anos sem ser concluídos tem de ser acessível a todas as pessoas porque um dos fatores do atraso nacional também é a falta de possibilidade de se aceder à justiça e de amorosidade da justiça porque não é possível vem de uma justiça morosa que qualquer empresa que se queira instalar que queira iniciar o seu negócio qualquer conflito laboral etc tudo é travado na justiça e portanto é preciso uma justiça célere acessível a todos e que seja eficaz que seja independente e mais punitiva diga mais punitiva também e mais punitiva no sentido de nós não defendemos nem prisões perpétuas nem coisas assim aquilo que nós sempre defendemos foi cumprimento integral de penas sim senhor agravamento de várias molduras penais que são ridículas no caso da pedofilia por exemplo alargamento para 25 anos para 30 anos de molduras penais e que as penas de prisão sejam sempre defendemos cumpridas na íntegra e com trabalho quem está preso tem de contribuir para a sociedade tem de trabalhar tem de pagar o seu lugar na prisão e a comida isso é uma sempre defendemos esses pontos que me parece e por outro lado também não me quero perder uma justiça que realmente penalize quem é mau e não quem está ao serviço da nação porque nós sempre defendemos as forças da ordem contra os bandidos e infelizmente neste país o que se vê é uma justiça que liberta os bandidos e prende os polícias portanto está tudo pernas para o ar ou seja queremos para acabar uma justiça célebre 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 acessível e livre de amarras compadrios a partidos políticos ou avental o José tocou aí num ponto diga diga desculpe seja realmente independente interessante porque o José tocou aí num ponto que não era a favor da prisão perpétua gostava de lhe perguntar porquê qual é a diferença dessa moldura penal porque é que não é a favor a prisão perpétua para mim é a mesma coisa que pena de morte em lume brando acho que é antinatura é contranatura uma pessoa ficar para o resto da vida entre quatro paredes isso é pior do que pena de morte o que é que uma pessoa qual é a expectativa de vida repara nos Estados Unidos por exemplo uma pessoa pode ser condenada a 10 penas de prisão perpétua por exemplo o que é que isso significa o que é que adianta uma pessoa que tenha uma pena por exemplo de 25 anos de prisão pena efetiva imagino que é presa aos 25 sai aos 50 anos já foi um quarto de vida mais de um quarto de vida para que a prisão perpétua acho que não faz sentido absolutamente nenhum o que importa é que as pessoas cumpram integralmente as penas e uma justiça não funciona quando o bandido seja ele qual for seja o bandido do gangue ou o bandido do colorinho branco quando sente que o crime compensa e em Portugal infelizmente o crime compensa e se as penas forem cumpridas efetivamente e com trabalho e com trabalho tem de trabalhar isso já é muito disso a azor isso já é claramente punitivo olha que levar com 25 anos de prisão a trabalhar acho que já é um castigo suficiente não é preciso prisão perpétua porque isso eu acho que isso é é populista na minha opinião aqui a questão seria não deveria por exemplo com bons olhos uma prisão perpétua revogável no sentido em que partindo do pressuposto que algumas pessoas mesmo após esses 25 anos ou 20 ou 30 ou 10 no final da sentença não estariam aptas para reintegrar a sociedade para esses casos muito excepcionais não defenderia uma moldura penal existente para isso? Não, eu continuo a dizer para mim uma moldura penal até aos 30 anos de prisão 40 vá já acho que é suficiente para para afastar qualquer pessoa indesejável na sociedade para afastar essa pessoa da sociedade acho que mais do que isso e repare desde que cumpra a pena na íntegra se cumprir a pena na íntegra e se trabalhar acho que não é preciso não é preciso estarmos a inventar outras coisas que que a meu ver não fazem muito sentido mas no caso os restantes países da União Europeia defendem isso já agora vou falar na União Europeia desculpe-me dar assim o tema mas lembrei-me passou-me aqui mas é importante também diversificarmos aqui os tópicos de conversa qual é a posição do ERC relativamente à União Europeia é uma saída total é uma reforma da União Europeia qual é a posição concreta nós sempre fomos contra a União Europeia sempre e contra a moeda única nós não defendemos uma saída à bruta porque isso é irrealista nós não somos lunáticos infelizmente meteram-nos lá dentro e não temos condições porque entregámos o ouro ao bandido e agora estamos de mãos vazias não temos condições de sair do pé para a mão temos é de como nós defendemos uma ruptura total com o sistema repare tudo isto tem de vir abaixo tudo tem de vir abaixo mas quando diz tudo refere-se tudo eu refirmo ao regime mas eu não quero perder o fui à meada da União Europeia já lá volto já lá volto sim fui primeiro à União Europeia já lá volto este regime corrupto antinacional este regime traidor já teria justificado mil revoluções já eram precisos muitos 28 de maio para derrubar este regime e punir os governantes os traidores e digo isto muito a sério infelizmente isso não é possível hoje em dia pela conjuntura internacional e por tudo mais em relação à União Europeia nós sempre fomos contra porque nós como nacionalistas defendemos a soberania nacional e numa União Europeia é uma construção artificial não existe qualquer tipo de soberania nacional há uma 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 clara há um claro rumo para um federalismo uma tentação permanente para o federalismo isto não significa não defendamos e sempre defendemos que haja acordos que possa haver uma comunidade económica que possa haver uma comunidade de qualquer estilo ambiental tudo bem nós somos europeus partilhamos da mesma matriz cultural do mesmo espaço geográfico digamos assim em sentido lato e portanto é muito bom que haja acordos e convénios entre todos mas totalmente livres e não pode ser uma prisão uma camisa de forças como a União Europeia que sempre o foi e por isso o ERC sempre foi um partido inequivocamente contra a União Europeia ou seja em todas as formas da União Europeia desde a sua fundação se quisermos contar até com a SEC em 1951 ou são só apenas contra a visão da União Europeia porque a União Europeia em termos de nome oficial só existe desde 93 desde Másteres são contra todas as formas de zonas de integração económica e política da União Europeia ou só na vertente mais recente é assim o que nos interessa é o presente e o futuro porque como é que as coisas nascem nascem de uma certa maneira nunca sabem como é que acabam e eu lembro que os fundadores da União Europeia defendiam até um dos pilares deles era a defesa da cristandade e hoje em dia o que a União Europeia defende é o multiculturalismo é a invasão de refugiados de muçulmanos portanto não me interessa o que é que era ou o que é que poderia ter sido aquilo que nos interessa é o presente e é o futuro sim mas a minha questão é se gostaria no futuro mais novo ainda mas se gostaria de ver por exemplo esse modelo do passado e isso é verdade por exemplo o Charles de Gaulle era completamente contra esta visão multiculturalista e era um homem que defendia muito bem a soberania a minha questão era se gostava por exemplo de ver embora à saída atual percebo o que está a dizer mas se gostaria de ver essa visão de uma Europa de CEE por exemplo hoje em dia não porque não acredito nisso não acredito porque não é possível não é possível se me falar de uma confederação confederação que é diferente de federação porque numa federação a constituição federal sobrepõe-se aos estados nacionais numa confederação isso não acontece de maneira nenhuma se me falar se me falar numa hipotética confederação de alguns países europeus pronto não vejo isso com maus olhos mas o que temos diante de nós é uma União Europeia é uma União Europeia totalitária que nos impõe todas as as coisas aberrantes que nós nacionalistas combatemos como ideologias de género LGBTs multiculturalismo invasão imigrante tudo isso entra-nos pela porta da União Europeia por isso é que eu lhe digo o que é que poderia ser o sexo dos anjos se a minha avó tivesse rodas era uma bicicleta quer dizer não adianta não adianta falarmos nos tempos do De Gaulle no pós-segundo guerra mundial para nós estamos hoje no século XXI e temos a olhar para o futuro esta União Europeia realmente é extremamente eu espero que ela um dia impluda sinceramente e há de acontecer porque todas as construções que são artificiais e que são contra as vontades soberanas das populações acabam por implodir é uma questão de tempo posso ainda não eu não assistir a isso mas não é possível não é possível manter-se uma construção artificial por muito mais tempo eu consigo concordar consigo no sentido em que diz que é uma ameaça atual à União Europeia à Sobernia das Nações onde eu não concordo onde eu não concordo é aquela divergência é quando diz que pronto é a questão do presente eu percebo que o que lá vai lá vai mas eu acho que é importante às vezes olharmos para o passado para conseguirmos prever o futuro e eu acho que por exemplo a visão que existia da União Europeia na década de 70 80 parece-me não em todos os aspectos mas em alguns pontos são aptos e acho que o José falou do termo confederação eu percebo o que é que quero dizer e até concordo com o que está a dizer acho que em determinado aspecto o aprofundamento da União foi foi um erro já agora se estiver a falar de um bloco de países com afinidades e que queiram realmente constituir um bloco de proteção entre eles de solidariedade sim senhor mas isso repara mas mais uma vez isso é alguma coisa que pode funcionar durante umas décadas e depois às tantas deixa de funcionar e é preciso saber que esse tipo de alianças pode durar só durando algum tempo depois deixar de fazer sentido como por exemplo a NATO qual é o sentido que faz hoje em dia a NATO a NATO fazia sentido no tempo da Guerra Fria e do Pacto de Varsóvia hoje em dia a NATO é uma espécie de uma testa de ferro de um alibi dos senhores polícias do mundo que são Estados Unidos para que serve a NATO nós por exemplo vivemos Portugal fora da NATO não serve para nada não tem função mesmo hoje em dia com a questão da invasão à Ucrânia mesmo hoje em dia com o que se passa porque a NATO qual é a sua posição relativamente à questão bélica na Ucrânia é que não deveríamos intervir de tudo é que deveríamos ficar neutros vamos lá ver a retórica do Ocidente não pode ser tão simplista os bons e os maus as coisas são muito complexas nós em Portugal nós temos a sorte de sermos o país ou um dos países com as fronteiras estabelecidas mais amplas do mundo são quase 900 anos de história não é bem assim porque entre Portugal e Espanha o avanço e recurso das fronteiras e a livença e a livença e a livença mas grosso modo somos um país coeso agora é preciso ver que na Europa Central e na Europa Oriental aquilo tem sido um jogo de perdas e conquistas e federações e confederações e portanto eu considero que há razões de parte a parte e há erros de parte a parte o que eu não posso aceitar ponto número um é o discurso muito simplista dos bons e dos maus de facto há uma invasão uma invasão mas eu na minha opinião acho que não temos que nos meter nisso há uma grande manipulação por parte justamente da NATO o acidente é muito hipócrita o acidente é desses que é toca e foge pica, 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 pica e depois faz-se de de anjinho e portanto há que ter muita cautela quando se fala desses assuntos que nós não só não dominamos como eu digo mesmo em relação ao ERCT nós não ganhamos nem perdemos nada não ganhamos nada em estar a tomar posições calorosas de um assunto que na verdade não nos diz respeito nós queremos é saber de Portugal dos portugueses do nosso presente e do nosso futuro porque Portugal está ameaçado na sua existência eu não sou pessimista no sentido de que pronto, vamos arrumar as botas vamos embora mas não mas de facto estamos ameaçados nós estamos a ser invadidos há muitos anos nós dizemos isto está-se a existir uma substituição populacional estamos a ser invadidos estamos a perder a independência a identidade isso é que tem de nos preocupar não guerras lá longínquas que de resto servem de pretexto para muita coisa e muita subida de preço e muita inflação aquilo que tem de nos preocupar realmente é a habitação para os portugueses é a condição de vida dos portugueses é a nossa identidade é o combate a esta coisa que está horrível que é a invasão imigrante e sobretudo pior ainda que é a atribuição de nacionalidade portuguesa a pessoas que vêm para cá que não são nem nunca serão portugueses isso tudo é que põe em causa o futuro da pátria e a nossa coesão então defenderia de uma forma genérica uma posição neutra relativamente a este conflito bélico sim sim na minha opinião sim e por falarem já que defende uma perspectiva neutra outra pessoa que também defendeu perspectivas neutras a nível bélico em Portugal foi Salazar e há bocado falou aí na questão do 28 de maio assim de rajada mas fiquei com isso na cabeça o José o José assume-se como como salazarista completamente completamente sempre me assumi repare eu sempre me assumi mas aqui quero fazer uma ressalva o ser salazarista não quer dizer voltar ao passado porque o passado não pode eu não sou anacrónico o passado não pode ser reconstruído não é possível a sociedade mudou o mundo mudou mas tenho as minhas referências o Gonçalo ainda há poucos minutos disse que é bom olharmos para o passado e pensar em coisas do passado que foram ou não boas para cada um depende eu não sei se viu eu não me identifico propriamente como salazarista mas eu não sei se viu convido também a ver no meu canal eu curiosamente fiz uma palestra sobre Salazar portanto se quiser ver acho que vejo com muito gosto vejo com muito gosto mas sim mas sou claramente tenho a maior admiração e honro o Salazar sendo o maior estadista que nos proporcionou os melhores anos de longe do século XX até do século XIX e pronto o seu regime depois após a sua morte desfigurou-se um bocadinho mas depois foi abatido por um regime verdadeiramente traidor e negro que é este onde nós vivemos e que eu desejo desejaria ver este regime derrubado ou seja mas o José também disse que além de derrubar o sistema quer também derrubar o regime auto-intitula-se como antidemocrático ou que defende outros regimes além da democracia vamos lá ver vamos dividir isto em duas partes o sistema o que é que é um sistema o sistema não é mau em si o sistema é uma estrutura de poder e portanto este sistema é o sistema deste regime portanto eu não gosto desse sistema porque não gosto deste regime todos os regimes têm o seu sistema todas as instituições têm um sistema porque é uma estrutura de poder portanto quando nós dizemos que somos anti-sistema é na verdade contra este sistema e contra este regime este regime não serve porque está-nos a levar para o buraco porque é um regime realmente anti-nacional e as pessoas têm de perceber que isto é anti-nacional quando nos deixamos ser invadidos por esta imigração quando perdemos a nossa identidade quando nos autoflagelamos esta coisa que há esta mania de autoflagelação ao nosso património histórico ou cultural aos nossos feitos gloriosos do passado e por aí fora isto é um regime que não nos serve é um regime que é o corrupto é um regime que cria um fosso cada vez maior entre os que vivem de modo subduoso e uma classe média cada vez mais colada à mera sobrevivência portanto eu não tenho nenhum problema em dizer que quer ver este regime derrubado não quer mas a questão é o novo regime em que o José queria viver seria de índole democrática ou mais autocrático ouça o outro regime eu remeto que lhe a pergunta o que é que era o outro regime era mais autocrático ou mais democrático era mais autocrático e este o que é que é é autocrático de uma forma diferente é democrático portanto olha que no papel é democrático mas fora do papel não sei se é assim tão democrático José não sei se é assim tão democrático vamos lá ver uma coisa isso da democracia as pessoas também a maior parte das pessoas tem que começar a mular um pouco de mentalidade e sacudir o politicamente correto a democracia não é nenhum dogma a democracia veja uma coisa acredita no o José tem que ir ver a minha palestra do Salazar porque a minha palestra do Salazar começa exatamente com isso que está a dizer mas eu acho que a minha abordagem será um pouco diferente da sua porque eu acho que eu digo e defendo essa tese que é o primeiro motivo pelo qual a democracia falha é quando a deixamos de criticar acho que é um bocado por isso mas ó Gonçalo repara uma coisa uma das coisas que nós sempre defendemos e para estar aqui a falar assim em termos tão democrático autocrático etc eu no outro dia quando falei consigo ao telefone falei um bocado disso da questão dos rótulos é um bocado perigoso isto de rótulos pode ser muito simplista e as pessoas podem entender umas de uma maneira e outras de outra mas vale falar de causas concretas e veja nós por exemplo aquilo que defendemos no ERCT é uma total revisão da lei eleitoral e do sistema eleitoral porque vocês não não quer ser desagradável as pessoas que defendem a democracia que se dizem democratas têm de perceber o seguinte quem ganha eleições não é quem tem o melhor programa ou as pessoas mais capazes não são os que têm mais meios ponto final portanto tudo isto está inquinado não há uma sinceridade há uma manipulação total há uma desigualdade absoluta de oportunidades entre os vários partidos portanto acaba por ser uma coisa fraudulenta isto é uma fraude que se vive na aparência de que não cada um pode escolher o que quer não o povo português vota muitíssimo mal vota por interesses vota porque para ser contra o outro vota por mal menor vota por estratégia e portanto isto é tudo menos algo transparente algo puro e ninguém no fundo está muito contente as pessoas estão sempre a queixar portanto nós defendemos uma lei eleitoral uma revisão da lei eleitoral veja vou dar só um exemplo círculos eleitorais como guarda assim pequenitos ou beijo ou porto alegre etc três deputados três dois deputados cada um deles exatamente de três a quatro guarda quatro ou dois no caso de porto alegre uma pessoa qualquer que vote nesses círculos sabe que se não votar ou no PSD ou no CDS ou no desculpe no PSD ou no UPS nunca vai haver o seu partido eleito porquê? porque isto dos círculos eleitorais é também cifral do lento isto está tudo inquinado nós defendemos um círculo único nacional defendemos que deve haver subvenções públicas para todos os partidos e não só arbitrariamente para quem tem mais de 50 mil votos porque carga de água é que os partidos que sofrem todos os anos todos os anos quase todos os partidos coimas do Tribunal Constitucional porque exige uma apresentação de contas que é absurda e sofrem coimas violentas os partidos e os seus dirigentes mas eu só pergunto mas um partido que nunca recebeu um testão do Estado porquê é que há de pagar coimas? coimas absolutamente irracionais a justiça é cega aí está mais uma vez no caso do Tribunal Constitucional os partidos políticos não pagam impostos estão isentos diga? os partidos políticos são isentos de impostos é mais isso e os partidos com centro da Assembleia da República não pagam IVA por exemplo mas não é isso mas todos têm de apresentar contas anuais e contas de campanha e são contas aquilo é um bicho de sete cabeças realmente é extremamente é é surreal é surreal mas depois vêm coimas só que para um partido que ganhe 3 milhões do nosso bolso de subvenção pagar uma coima de 50 mil é na maior agora um partido tenha um orçamento de 6 mil euros por ano e que pague 20 mil euros de coima como é que isto é possível? isto é mais fixia isto é um garrote financeiro portanto veja como quando falam em democracia as pessoas têm que perceber que isto é a ditadura democrática porque isto está feito para os mesmos isto está tudo blindado completamente blindado e portanto não existe essa tal apregoada liberdade tudo isto é uma ficção e as pessoas têm de de uma vez por todas sacudir o politicamente correto mudar de mentalidade e ter coragem de assumir de assumir a mudança a verdadeira rotura eu sou intrinsecamente profundamente contra este regime e contra todo o que ele o que ele fez surgir fez surgir a pior casta política que nos podia ter calhado em sorte isto é absolutamente repare este povo é que tem sido brando porque isto se o povo fosse um bocadinho mais aguerrido isto estava tudo pernas para o ar há muito tempo se olharmos para os exemplos dos franceses agora acho que é um bom exemplo comparativo acho que é um bom exemplo comparativo é que repare é que os casos por exemplo eu já nem falo só em corrupção porque a corrupção pressupõe ilegalidades e estamos minados de corrupção a todos os níveis desde o 9% do PIB é em corrupção cerca de 18 mil milhões de euros à volta disso mas eu já nem mas repare Gonçalo eu já nem falo só em corrupção eu falo em gestão danosa sempre impune nunca há culpados eu falo em privilégios escandalosos como é que há pessoas que podem votar em partidos e as pessoas sentem-se roubadas do seu dia-a-dia e estão a votar em políticos que têm privilégios incríveis reformas vitalícias são reformados ao fim de tem reforma logo ao fim de 8 anos não sei o que mais é uma vergonha é um fartar vilanagem total que as pessoas comem e calam isto é incompreensível incompreensível uma pessoa que não tenha a coragem de denunciar isso acho que só está a ser cúmplice eu concordo consigo eu concordo consigo é curioso nós iríamos concordar em coisas iríamos discordar é natural do ponto de vista se calhar falou aí um bocado da postura dos portugueses do conformismo falou também da corrupção se calhar puxando um bocado para a parte económica como é que vê a parte económica do seu programa do UERT um pouco mais eu sei a resposta mas neste caso em concreto eu gostava que explicasse aqui para quem nos vê à data de hoje como é que se posiciona se é uma perspectiva um pouco mais corporativista um bocado mais liberal do mercado protecionista qual é a visão então nós fomos totalmente antiliberais e totalmente antissocialistas é uma chamada terceira via consideramos que o socialismo é castrador é igualitário trata o que não é igual por igual e portanto e não privilegia não privilegia o mérito privilegia é o calão é é o o estado patronalista que distribui subsídios para ter as pessoas na mão isso é o socialismo que cai em cima de tudo quanto mexe qualquer pessoa quer ser empreendedora acaba por ser asfixiado e sufocado em impostos quem sofre mais neste país são as micro pequenas e médias empresas que são 96% do tecido produtivo nacional é preciso que se perceba isso são 96% do tecido produtivo nacional as PMEs são as pessoas que realmente sofrem da pele porque o estado goloso vai correr onde não plantou e cai em cima de tudo o que mexe isto é o socialismo por outro lado o liberalismo é rédea solta é a lei do mais forte é a lei da selva e não protege de facto os seus e eu considero que um nacionalista não pode ser liberal não é possível porque o nacionalista tem o primado de todas as suas convicções de todos os seus sistemas esquema mental político ou ideológico é a nação a nação como uma construção orgânica que é como se fosse o prolongamento de uma família de uma tribo é algo que é natural que é orgânico e portanto se temos o primado da nação não podemos pôr o mercado à frente dessa nação e os liberais deixa-me só fazer um reparo mas olha por exemplo o protecionismo é uma vertente do livre-mercado que visa neste caso em concreto proteger os interesses económicos da nação mas sem retirar por completo a visão de livre-mercado não nós nunca podemos retirar a divisão total do mercado obviamente porque nós defendemos com unhas e dentes a iniciativa privada a propriedade privada e defendemos que haja um mercado um mercado que seja criador gerador de riqueza evidentemente agora não podemos é sujeitar-nos às leis do mercado e submeter a nação ao mercado ou seja como alguém dizia o capitalismo o capitalismo produtivo está bem o capitalismo especulativo que nada produz não rejeitamos veementemente o capitalismo a especulação que nada produz esse mercado que se autogere e que esmaga tudo e todos países famílias empresas não importa não realmente o Estado tem de ser interventivo e nesse aspecto tem de ser protecionista e é assim que nós vemos o Estado o Estado que tem de se retirar de onde não é chamado vou dar um exemplo na educação das crianças não tem de impor doutrinas não tem de impor ideologias de género e outros lixos tóxicos tal mas o Estado que deve sim estar presente onde tem de estar presente como é que é possível o mercado de habitação em Portugal ter chegado a este ponto e o Estado nunca ter intervido e chegar a este ponto absolutamente desastroso como é que se podem praticar preços de Europa num país que não ganha os ordenados de Europa para habitação seja para compra seja para rendamento de casa isto é absolutamente qual é a principal justificação para isso para o problema da habitação olha são vários ou a imigração o turismo são vários e nós temos aliás um artigo recente sobre isso são vários e são várias as nossas propostas são os vistos gold justamente dos liberais especulação imobiliária como é que é possível permitir-se que estrangeiros não residentes comprem casas cá tudo isso faz disparar os preços tudo isso exerce uma pressão muito grande no mercado como é que é possível permitir-se isto está a concordar com o Bloco de Esquerda não tem problemas em concordar com o Bloco de Esquerda mas repara uma coisa mas não tenho problemas nenhum nunca ninguém pode acusar de ser comunista de ser extrema esquerda agora se houver um ponto em que estamos repara uma coisa o PCP votou contra a eutanásia ah eu sou eu estou ao lado dos comunistas e portanto sim há uma ou outra coisa que se calhar a extrema esquerda defende que pode coincidir com aquilo que nós defendemos mas a pressão que é exercida sobre o mercado que é a especulação a invasão imigrante sim repara uma coisa hoje em dia uma pessoa um casal jovem quer casar quer alugar casa não encontra em Lisboa mesmo em bairros dos piores um buraco qualquer horrível um T1 por menos do que 900 euros 800 euros isto é impensável agora para os imigrantes em meter-se lá 20 ou 30 porque para eles que os que vêm e repara hoje em dia esta Zuber e isto tudo é o maior importador de imigração que não tem nada a ver connosco ali do subcontinente indiano e do sudeste asiático eles vêm às molhadas na mesma casa para eles pagarem 800 euros os dados 30 ou 40 a cada um tudo isso exerce uma pressão muito grande sobre o mercado e depois há sempre os aproveitamentos as pessoas que têm casas e isso podem subir os preços das rendas porque sabem que vão arrendar sempre as suas casas e depois há o problema do alojamento local o alojamento local veio dar cabo também disto tudo e tudo isso tem que ter travão tudo isso tem de ser regulado pelo Estado porque ah então e vamos coartar a liberdade por exemplo do alojamento local eu digo sim prefiro isso do que estar a coartar o bem-estar e a dignidade de vida dos nossos como é que é possível ao fim de tantos anos despejar-se pessoas das suas casas dos seus bairros onde toda a vida viveram porque pela gula do mercado alojamento local dá muito mais dinheiro do que uma simples renda que um casal pagasse numa casa onde estaria há 20 30 40 anos portanto tem de haver uma intervenção do Estado para a proteção dos seus sim sim eu consigo compreender isso mas ao mesmo tempo digo-lhe que eu economicamente sou um pouco mais liberal um pouco pronto sou bastante mais liberal que o José mas digo-lhe também que acho pois exato se calhar já fez a análise mas eu digo-lhe por exemplo na questão do alojamento local por um lado também não sei até que ponto é que seria bom recomeçar a restringir isso explico-lhe porquê eu defendo eu defendo claramente que o alojamento local devia ser banido pelo menos do Conselho de Lisboa e do Porto porque está a causar uma pressão muito 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 grande no mercado de arrendamento e entre escolher os proprietários do alojamento local eu tenho familiares o problema depois é que José a nível cíclico a economia está interligada entre os diferentes setores entre o alojamento local e o turismo há uma grande conectividade e o turismo neste momento é o setor de atividade com maior porcentagem do PIB em Portugal e isso pode fazer consequências graves eu bem sei Gonçalo mas reparo uma coisa também lhe vou dizer que há uma boa franja do turismo que nós temos que eu dispensaria uma pessoa vai por exemplo lá abaixo e só encontra fauna aquilo é horrível vermos mas é verdade é que vermos aquilo que são os nossos bairros de quando quando eu era criança e jovem e abaixo as pessoas que olhem para fotografias ou filmes eu já nem preciso falar dos anos 60 ou 70 pós 25 de Abril anos 80 e 90 encontram o centro de Lisboa hoje desfigurado aquilo é uma fauna é uma coisa horrível portanto nem todo o turismo nos serve e além disso eu estava a dizer em relação ao alojamento local é evidente que toda a economia está encadeada é como o jogo chinês um micado mexe no pauzinho e abala os outros mas repare eu insisto prefiro que se zanguem os donos os proprietários do alojamento local e eu tenho familiares e com sangar porque se calhar devem estar a ouvir isto prefiro que se se zanguem do que ver os portugueses maltratados escorraçados e afastados dos seus bairros para ir viver mal sem condições e de modo muito caro nos subúrbios é uma escolha José deixe-me só a interromper porque tive aqui uma doação muito generosa de um subscritor meu aqui eu mando um grande abraço que é o Marco Vilas ele coloca uma questão para mim para si mas presumo que seja mais para si eu acho que consigo exibi-la aqui e ele pergunta uma boa proposta para os médicos não saírem já agora podemos falar um bocado da saúde também uma boa proposta para os médicos não saírem é o Estado pagar os estudos dos estudantes até se formarem depois de se formarem vão trabalhar para o Estado com um contrato de 10 anos assim conseguem segurar médicos, professores, etc porque muita gente não tem dinheiro para estudar qual é a sua opinião relativamente a isso já agora eu agradeço imenso a doação generosa por parte do Marco e a todas as outras que irei ler no final não se preocupem só que esta aqui não podia mesmo deixar escapar Marco um grande abraço para ti dou agora a palavra ao José eu agradeço ao Marco a intervenção e até quase me teve a dizer que o Marco provavelmente foi ler o nosso programa é capaz é capaz eu lembro-me eu também vi o programa do... na parte da saúde nós defendemos precisamente isso nós temos aqui uma sangria de médicos que se formam e que repare do ponto de vista do próprio médico é compreensível que se se ganha mais dinheiro no privado ou indo lá para fora se calhar opta por isso mas o Estado aí está mais uma situação em que tem de ser interventivo o Estado também tem de salvaguardar o conjunto todo e se entramos a investir na formação de médicos durante sete oito nove anos não importa a especialidade pode ser maior mais ou menos duradoura e depois eles vão-se embora não pode ser então nós o que defendemos é que trabalhem para o Estado no Serviço Nacional de Saúde o correspondente aos anos que tiveram a estudar ou em alternativa se não o quiserem são livres de o fazer lá está a tal liberdade de mercado paguem o que foi investido neles já se formaram já começam a ganhar dinheiro têm de ressarcir o Estado daquilo que neles foi investido porque quando eu disse há pouco que tudo tem de vir abaixo é neste sentido nós podemos ter as melhores propostas ou qualquer partido pode ter uma boa proposta mas tudo serão remendos porque tudo à volta se está numa teia como que amarrado se não mexermos em tudo tudo qualquer iniciativa qualquer proposta acaba por esbarrar é como vou dizer um alojamento local isso vai mexer com outros fatores da economia porque há muita coisa tendo de vir abaixo e temos de perceber que a primeira coisa de vir abaixo são os próprios governantes porque ao falar em saúde a saúde é só um aspecto além de muitos outros desde o exército à armada à educação que está tudo está tudo nas ruas da amargura isto é como se fosse uma carcaça que está toda vazia por dentro o José Crico os grandes problemas dos serviços públicos em Portugal se devem à falta de financiamento e de investimento por parte da administração pública ou por uma incompetência de gestão eu acho que é por tudo é por muitos tachos por incompetência por muitos interesses olha e há aqui um assunto que vou trazer aqui também para cima da mesa que também as pessoas têm de ter coragem de dizer a questão das greves as greves são um prejuízo brutal para o país como é que é possível ainda agora os maquinistas voltar a anunciar a greve desde dia 1 a 30 de abril isto é que usar com as pessoas que trabalham dia 1 a dia 30 sim ai não tinha visto ainda é uma coisa inacreditável sim e portanto também estas greves a torto e a direito que os sindicatos terroristas promovem sindicatos que são tentáculos de partidos comunistas de esquerda e que para se justificarem em sua própria existência dessa camarilha de sindicalistas promovem greves a torto e a direito com mais ou menos razão quase sempre sem razão nenhuma e isso é um prejuízo gravíssimo para o país a nível económico é um prejuízo gravíssimo para as pessoas para os utentes que pagam o passo e depois não são servidos ou que têm de ir de carro gastam o seu parco orçamento familiar e gastam horas e horas no trânsito porque as pessoas não vão trabalhar e depois falam muito do ambiente o ambiente e depois isso contribui para mais poluição para o ambiente portanto também até nas greves temos de mexer temos de ter coragem de dizer as greves são um luxo da função pública por nada lhes acontece estão a prejudicar o país alguém no estatuto privado faz greves não isso é impensável até porque isso é dar um tiro no pé é estar a prejudicar a própria empresa e na televisão quando vêem algum utente seja no SNS seja nas portas públicas prejudicado só passam estas entrevistas ah pois isto eu perdi amanhã e tal mas pronto eles têm o direito só põem esses fofinhos politicamente corretos de certeza que quando entrevista há alguém que os mande todos uma certa parte mas não põem isso e reparem relativamente à greve deixe-me só dizer isto eu tenho uma opinião que eu não vejo como aos olhos a questão da greve nos setores públicos no setor público em Portugal agora compreendo a questão do abuso se quiser se chamar agora o problema está na forma em que a greve se é feita no sentido em que eu acho muito bem que se faça a greve indiscutivelmente agora a greve poderia ser feita de forma muito mais inteligente que era no sentido em vez de se fechar os serviços era permitir a gratuitidade dos serviços ou seja nós fazemos greve e quem se prejudicava não era o cliente o contribuinte era neste caso o patrão detentor o Estado mas isso reparem isso não se chama greve pode chamar o que quiser uma forma de protesto de sabotagem de boicote a greve e reparem quando é que há greves? geralmente é às sextas-feiras coladinhas ao fim de semana que bom que maravilha às segundas também às segundas também neste caso em concreto dia 1 é o que começa aqui dia 1 é um sábado não é? dia 1 é um sábado disseram-me isso há bocadinho portanto reparem eu nem sequer vi isso sem parte nenhuma disseram-me olha alguém estava a ver no telemóvel anunciaram que vai haver greve não sei o que portanto eu até posso estar a errar os dias mas tenho ideia que eu vi desde dia 1 até dia 30 mas é contra o direito à greve ou não? eu acho que o direito à greve não serve para nada qual é o direito à greve é o direito a prejudicar quem quer trabalhar as pessoas querem protestar há muitas formas de protestar e o Gonçalo acabou a dizer uma delas podem zangar-se de mil e uma maneiras podem ser mais corajosos agora isto de greves eu só pergunto eu remeto a pergunta para que é que isto serve? qual é o objetivo? o que é que isto muda? nada acho que é obrigá-los a trabalhar quer dizer há muita gente que não tem emprego e há hoje que têm emprego repara o caso dos maquinistas não são nenhum desgraçadinhos fazem greve por caprichos repara uma coisa geralmente as greves são feitas sempre praticamente sempre por interesses económicos eu nunca vi nenhuma pessoa fazer greve para dizer não concordo que obriguem a haver a disciplina de cidadania a falta de respeito dos alunos ou dos pais para connosco a nossa dignidade aí não fazem greve é só por interesses egoístas eu não estou a dizer que não haja razões em alguns casos o que me parece é que o direito à greve é um direito extremamente egoísta que vai lesar muitas outras pessoas não têm culpa nenhuma disso ou seja estamos aqui perante uma situação onde as pessoas podem até ter alguma razão até podem ninguém está a dizer que não não têm o direito a protestar a zangar-se a estar incomodadas mas é essencialmente um grande egoísmo porque prejudicam muitas outras pessoas uma pessoa quando está a fazer greve tem que olhar para os outros ao lado quantas pessoas têm deixado de trabalhar por causa da greve dos transportes quantas têm de passar a ir de carro próprio e gastar imenso dinheiro e perder imenso tempo por causa da greve dos transportes não pensam nisso fora o prejuízo incomensurável que isto dá ao país o Estado o Estado neste caso há direitos só para acabar há direitos é lugar comum dizer o meu direito acaba onde começa o teu ou coisa parecida há direitos que eu acho que têm que ser questionados pelo menos têm que ser claramente debatidos não é necessariamente ser contra todo e qualquer direito à greve acho que a greve tem que ser muito restringida no mínimo não poderia haver greves coladas com os dias de semana com os fins de semana os grevistas teriam de estar no seu lugar de trabalho não podiam estar fora do lugar de trabalho e mesmo assim acho que mesmo assim não serve para nada é a minha opinião diria que bom mas manteria de todo o direito à greve mas apenas com mais restrições era isso estou aberto a pelo menos pelo menos que se reveja o direito à greve que seja muitíssimo mais restrito por exemplo até porque eu não acredito sinceramente muito na eficácia das greves eu volto a repetir a greve serve para justificar os tachos dos sindicalistas terroristas não acredito muito na eficácia o que é que muda realmente com as greves e sobretudo não faz sentido haver greves sucessivas do mesmo setor pronto porque sim até nisso tinha que haver restrições mas se fosse por mim é um direito que não devia existir é um direito de prejudicar os outros mas claro isto é muito difícil sim mudando aqui um pouco o tema qual é a posição já sabemos porque o ERC é conhecido no panorama nacional mas o que é que o que é que o ERC defende relativamente à subsídio ou dependência questões de minorias étnicas neste caso em específico desculpa eu destri-me agora aqui o que é que diz em relação a eu perguntei-lhe perguntei-lhe relativamente aos casos de subsídio ou dependência à realidade que enfrentamos em Portugal quais são as propostas que o José defende que o ERC defende relativamente a isto determinadas comunidades enfim o que quiser aposentar primeiro isso é uma das grandes bandeiras de sempre do ERC primeiro o retorno aos justos sanguíneos isto é não se pode dar nacionalidade portuguesa ok não é português ponto final não isso é uma coisa antinatural do mesmo modo que é berrante antinatural um transsexual é igualmente da berrante antinatural um transnacional se uma pessoa nasce de um país é desse país não pode ter outra nacionalidade eu fico fico curticário quando ouço por exemplo um comentador de futebol a dizer foi golo do sueco do sueco a pessoa olha e vê um preto tinto com nome árabe sueco desculpa lá digam o que disserem aquilo não é nunca será um sueco na vida de um país nórdico cheio de neve portanto a nacionalidade não é uma coisa que se distribua administrativamente no papel mas daria nacionalidade baseada apenas na etnia? a nacionalidade é baseada apenas no sangue sim é a única maneira é o justo mas o sangue tem a ver com ascendência de pai mãe mas a questão étnica envolveria a questão da nacionalidade no seu ver? repara uma coisa para haver uma nacionalidade para mim também não só para o partido há duas componentes absolutamente fundamentais há a etnia que é o justo sanguínis e há a cultura que é a partilha da mesma matriz cultural e portanto as duas coisas são como se fossem dois pilares que se complementam por isso é que eu distingo muito do multiculturalismo nós temos um passado histórico para si não pode haver um negro português por exemplo? pronto nós temos um conselheiro nacional no ERGT que é o Vítor Jorge o Jorge Vítor ele é preto eu não digo negro porque eu não sou politicamente correto eu estou-me distinto para a nova língua isso depende da língua sabe que se disser negro em inglês aquilo ainda é pior do que é preto e vamos lá ver uma coisa onde se perde também muito terreno é no uso da linguagem que o inimigo obriga a ser utilizada e eu estou-me distinto para isso sempre estive e portanto falo o português correto que sempre falei o branco o branco chama-me branco o branco também não é branco o branco é o microondas é o frigorífico e o preto chama-me preto e não é nenhum desrespeito é assim e portanto nós temos o Jorge Vítor que é do Conselho Nacional e é preto mas ele é da nossa criação ele partilha da nossa cultura ele é português por uma razão eu sei que isto choca alguns mas goste-se ou não temos um passado um passado imperial e o que acontece é que todos estão a vir para cá agora não tem nada a ver com Portugal não são portugueses não partilham da nossa cultura agora aqueles que são do nosso tempo o Eusébio por exemplo lamento nasceu em território português goste-se ou não era Portugal o Eusébio nasceu o Eusébio nasceu em Moçambique veio para Portugal é Moçambique eu sei é Moçambique o Eusébio mas na altura Portugal sim na altura e portanto esses mas estamos a falar já de situações bastante residuais esses são portugueses porque nasceram no nosso solo partiram da nossa matriz cultural são da nossa criação agora não tem nada a ver rigorosamente nada a ver com estes que vêm para cá agora que nos vêm invadir não tem nada a ver connosco e não partiu da nossa cultura até nos hostilizam ainda vêm gozar vêm abusar vêm causar tensão social injustiça para com os portugueses mas isto não é nada aos portugueses algumas dessas pessoas vêm da zona do Indo-Ostão da Índia nós tivemos nós tivemos territórios na Índia de Goa por exemplo algumas dessas pessoas poderiam ter nacionalidade portuguesa nesse caso em concreto segundo a sua visão é possível que sim português é filho de português mas não é agora passado 50 Goa a União Indiana invadiu-nos há 62 anos sim exatamente há 62 anos que fomos invadidos pelo pandita Nero que invadiu Goa infamemente até porque os goeses nunca sentiram na verdade o goês gosta de ser chamado goês e não indiano até porque nesses países há grandes divisões o próprio António Costa diz mesmo ele auto-intitula-se como descendente de goeses pois porque o goês não se sente indiano sente-se goês mas isso leva-nos a outras conversas eu sei que isto é como o cacho de uvas mas é só para dizer não vale dependemos aqui muito à casuística caso a caso no concreto nós defendemos os ruxanguinis é português que é filho de português não é porque um cão nasce na cavalariça que passa a ser cavalo lamento é a realidade e portanto não é porque uma pessoa emigra para Portugal vem lá do do Senegal para Portugal e o filho passa a ser português não é nem nunca será não é e portanto isso é a primeira coisa e segundo travão a imigração não faz sentido aceitarmos imigrantes justamente de países e de culturas que não têm nada a ver connosco a mim faz-me imensa impressão ver os Uber todos e os Bolt e não sei o que que são os maiores importadores de trabalho escravo desses países sim tráfico humano é verdade e cada vez mais se vê condutores de Uber com turbante e não sei o que nem falam português nem nada isto não tem nada a ver connosco e alguns nem em inglês José isso é preocupante se alguém tem um problema se eu tiver um problema qualquer se me senti mal tive que ir para o hospital ou fazer uma alteração no trajeto como é que se resolve não é mas isso para mim é o menor dos problemas não mas já estamos a falar só apenas na questão direta não é já para não falar de questões de criminalidade e não sabermos como é que entram como é que saem mas para mim o grande problema é esta evasão imigrante sobretudo culturas de nada tem a ver connosco e em concreto dos muçulmanos que isso é que é o grande perigo e o grande a grande tragédia da Europa e do Ocidente porque nós estamos a assistir uma autêntica só não vê quem não quer por amor de Deus nós estamos a assistir uma autêntica substituição populacional o Eric já veio dizer isto há 20 anos só hoje é que algumas pessoas começam a abrir a pestana aquilo que nós vinhamos a dizer porque as pessoas diziam sempre assim ah vocês são uns exagerados está bem pronto na Bélgica ou ou em Inglaterra já há coisa mas aqui em Portugal em França em França eu acho que em Portugal mas repare também em França e na Bélgica nesses países não apareceu de repente em Portugal cada vez mais se vê pessoas não portuguesas isto é alarmante Lisboa tem bairros que estão irreconhecíveis completamente isto não é ser mau não é ser racista primário não é defender aquilo que é nosso é um dever de nacionalidade é um dever patriótico porque senão qualquer dia Portugal desaparece e os portugueses vão ser escravizados vão ser maltratados aliás basta ver na sordina porque só é notícia quando um um muçulmano qualquer por uma bomba ou mata ou mata pega no autocarro e atropela não sei quantas pessoas e tal isso é notícia mas não é notícia o cotidiano que são as intimidações são as violações são os assaltos são não as facadas as facadas eu convido só aqui dar um peço desculpa interrompê-lo vou só para quem nos está a ver façam o seguinte exercício metam esfaqueamento em Londres ou esfaqueamento em Paris enfim escolham uma cidade e pesquisem no Google e vão ver que quase todos os dias têm notícias de diferentes órgãos de comunicação social ou noticiar acontecimentos assim mas está a ver Gonçalo só mesmo políticas nacionalistas só um partido nacionalista só um regime nacionalista é que pode pôr travão a isso porque nós o que defendemos é a reversão dos fluxos migratórios ou seja correr com a maioria dos que cá estão que não estão cá a fazer nada não servem para nada não trazem nenhuma mais-valia nomeadamente eu sou subsídio dependentes e procurar criar condições para que muitos portugueses possam regressar porque há imensos portugueses eu sei que há muitos que emigram porque querem porque gostam há pessoas que são assim são livres de fazer por necessidades estão lá fora porque são obrigados a isso sim eu acredito eu digo-lhes é muita malta da minha geração inclusive é amigos meus que acabavam mestrados licenciaturas malta formada inteligente com capacidade e que acabava a sair do mundo escolar e ganhar 700 euros e não dava é uma vergonha está a ver isto é este regime é o que este regime promoveu é esta absoluta vergonha as pessoas ganham todas ordenado mínimo ou muito próximo do ordenado mínimo e qual é que é o futuro que uma pessoa repara um casal jovem em que ambos ganham 800 euros como é que podem arrendar uma casa ter filhos pagar o supermercado como é que é possível isto é um país surreal e as pessoas não dizem isto não simplesmente emigram e tudo continua na boa e vêm imigrantes quem lhes é dada casa é logo segurança social é logo nacionalidade é logo tudo é isto e continuamos calados perante isto pois o Eric não se cala denunciamos e combatemos connosco os fluxos migratórios seriam revertidos agora pergunta-me e fazia isso um dia para o outro não é isso é impossível não não mas havia essa intenção e começávamos esse trajeto começar a reverter os fluxos migratórios e para isso também é preciso mexer em muitas coisas mexer na haver uma autêntica revolução fiscal porque não é só dizer aos portugueses voltem para cá quer dizer se não houver uma revolução fiscal neste país também não há condições de progresso se não houver uma autêntica caça através da justiça à corrupção à gestão de nós aos privilégios também não conseguimos evoluir por isso é preciso mexer em tudo na verdade é fazer disto a boa rasa é preciso reerguer Portugal ergue de Portugal porque não é com remendices do que está que vamos a algum lado e por isso voltando ao início do programa ser contra o sistema é ser de facto é querer uma ruptura total e isso tem as suas consequências é estar fora é que ser contra o sistema é estar de alguma forma fora do sistema isso é que é ser contra o sistema e portanto nós queremos fazer disto à boa rasa eu sou uma pessoa resiliente eu acho que os portugueses infelizmente têm votado mal e mesmo o eleitorado à direita se tivesse aqueles que pensam como nós se tivessem votado no ERGT se me tivessem posto como deputado iam ver iam ver o que é que era realmente partir a loiça naquela antroca Assembleia da República não, mas é que iam ver mesmo olha eu estava eu gostei este momento publicitário mas está à vontade também já tive aqui a malta de esquerda a fazer o mesmo no meu canal portanto é mas veja é que iam ver o que é que era partir a loiça da série não é só dizer umas mensagens e tal pronto que as pessoas ah, batem a pá mas não era partir a loiça mesmo realmente dizer aquilo que iria provocar ataques cardíacos àquela gente toda o José por exemplo se calhar uma vertente se calhar que eu vejo que se calhar se diferenciaria do Chega era por exemplo nas celebrações do 25 de Abril o José se calhar não se celebraria ao 25 de Abril olha eu sou totalmente contra o 25 de Abril como sabe e isso é só uma diferença são imensas diferenças já queria falar mais várias era o que falava da questão do regime e do sistema não é só eu nunca andaria eu não me andaria e digo-lhe uma coisa se eu fosse deputado tivesse a Assembleia da República nas comemorações do 25 de Abril eu garanto-lhe eu chegava ali para já para já vertido preto dos pés à cabeça começa por aí de luto luto cerrado e depois não tenha dúvida eu chegava lá ao púlpito e começava o discurso assim morte ao 25 de Abril pronto caia à casa toda era assim que eu começava não tenha dúvidas e depois dizia porquê e depois dizia porquê por isto 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 pronto caia à casa e é tudo abaixo eu já estou a imaginar as manchetes aliás eu não sei se há alguém que vai cortar este pecado da live e isto vá disseminar mas espero que sim espero que sim que isto é bom conteúdo olha o que mais desejo força mas sabe ô Gonçalo infelizmente isto não acontece porque ele justamente porque é que nós é que sempre fomos silenciados porque o sistema sabe perfeitamente que isto iria ser um rastino em muitas aulas às vezes eu vou-lhe dar a minha opinião eu acho que o PNR no passado também foi um bocado silenciado pela associação que teve em 2005 2007 aos Emmerskins e à extrema direita e eu posso dizer-lhe aqui acho que isso foi um erro crasso relativamente à imagem pública pública do PNR na altura mas ô Gonçalo o PNR é agora deixa-me acerga-te é aquilo que que é o seu programa que é os seus dirigentes e e há etapas que seriam inultrapassadas ultrapassáveis não é possível ultrapassá-las e valem o que valem e está a falar de coisas de há 15 anos e portanto as pessoas não se esquecem é só essa questão é mas as pessoas são muito célebres a não esquecer tudo o que o que é mesquinho até isso é pequenino quer dizer caramba mas depois se esquecem de umas eleições para as outras que aquele partido tinha corruptos e pedófilos não sei o que e a seguir estão lá outra vez caídos a votar e quando eu digo que os portugueses votam muito mal repare bem quantos portugueses votaram na primeira volta no Marcial Rebelo de Sousa agora estão altamente arrependidos é sempre essa lógica mas depois não conseguem esquecer coisinhas pequeninas quer dizer o que é que isso o que é que isso representa nada mas enfim mas é o nosso caminho o partido é aquilo que nós dizemos é aquilo que são os seus dirigentes e eu sei que muita gente concorda connosco e se somos silenciados é porque de facto há o medo de olha o seu o seu dirigente o seu partido quando foi eleito em 2019 não sou eu que dizer foi ele que disse ele é que disse disse assim fui eu que trevei a chegada da extrema-direita à Assembleia da República portanto veja isto só para voltar à questão do ser do sistema ou ser contra o sistema e foi ele que disse vai haver aos jornais e portanto é nisto que estamos o nosso caminho é o nosso caminho e se os pessoas não são direitos o Chega auto-intitula-se neste caso como uma barreira à extrema-direita ideologicamente é bom ver e bem mas já que se calhar para terminarmos já passámos uma hora de entrevista mas perguntava-lhe o Chega agora quando estou no tópico vai ter uma reunião um encontro uma espécie de CPAC português aqui em Lisboa com as diferentes forças políticas de direita na Europa mais o presidente brasileiro o ex-presidente brasileiro o Herto ou o José neste caso revê-se com as outras com as outras forças políticas europeias com as quais o Chega negocia ou prefere por exemplo outras? Parcialmente vamos lá ver o caso da França eu estive já por três vezes em França onde discursei até tomei a palavra em convenções do Le Pen Jean-Marie Le Pen que era o pai que é da nossa linha já a filha a Marine na minha opinião traiu traiu o partido do seu pai por se ter moderado ou por... exatamente completamente é uma mulher do sistema é tal oposição controlada eu não me identifico neste momento não me identifico como a Marine Le Pen eu também ia lhe dizer isso por acaso aqui até é um ponto em que podemos concordar se calhar gosta mais de Zamurre presumo de? do Eric Zamurre eu não estou muito a par de outros dirigentes o Eric Zamurre é um candidato se quiser investigar o candidato que está à direita da Le Pen conseguiu 7% eu sei eu não consigo associar-me a pessoas que não conheço suficientemente está-me a falar não sou porque eu sei quem é aliás dá-me a ideia que é Marion Marchal Le Pen que é a sobrinha da Marine que é da linha do pai que o apoiou a ele dá-me a ideia que sim mas não sabe porque é um bocado perigoso associar-nos muito a pessoas eu gosto de associar-me a causas e aqui também mais uma vez o Ergte é um partido que pode pedir messas a quem quiser olha nós sempre apoiámos o Bolsonaro pusemos um cartaz em Lisboa a dar os parabéns quando foi eleito sempre apoiámos o Trump e portanto não me revejo totalmente em alguns desses políticos mas são obviamente aliados obviamente que sim obviamente nomeadamente o Trump o Bolsonaro pronto são pessoas com quem eu gostaria de estar sem dúvida nenhuma e os três restantes perguntei agora para terminar e relativamente a Santiago Abascal do Vox em Espanha e de Ortega esse é oposição controlada nem a pensar eu gosto bastante dele como deve imaginar mas eu compreendo que diga isso e é coerente porque o Vox ideologicamente para mim no meu entender é o partido mais semelhante ao Chico é o Abascal era um homem que era do Partido Popular também foi anos e anos e anos do sistema e para mim são pessoas que andam não quer ser desagradável como compreendo mas não Vox não me diz rigorosamente nada e no caso da Meloni essa eu tenho algumas melhor sem dúvida embora tenha algumas reservas e não sei exatamente onde é que aquilo vai parar mas acho que ela é melhor sim embora quando as pessoas começam a renegar o passado mas não gosto muito dessa postura e ela ao renegar ela foi militante destacada como é que é aquilo do MSI movimento social ela foi dirigente destacada e quando há uma forma começam a tentar renegar o passado e não sei o que eu fico logo com o pulgar atrás da orelha mas até ver considero-a se do melhorzinho que está ali e pronto o último pergunto e o Orban na Hungria é assim eu não mais uma vez é só mesmo por curiosidade o Orban tem uma história curiosa é porque normalmente o Orban até é visto como estes políticos europeus de direita como aquele que está mais à direita mas curiosamente o Orban estudou inicialmente com uma bolsa do Jorge Soros e veio do partido liberal pelo qual governou o país em 98 até 2010 é uma história interessante mas repare com isso é que eu não quero estar a julgar assim figuras públicas porque de alguma forma como o caso do Orban da Hungria de alguma forma estão a fazer o papel de aliados daquilo que nós pensamos de alguma forma e portanto nesse aspecto sorriu perante essas figuras mas não é mais do que isso desde aí até dizer ah é alma gêmea não de maneira nenhuma de maneira nenhuma está a fazer um papel que que sim que acho que é interessante que é interessante mas mais do que isso não me atrevo a dizer porque não conhece suficientemente também e seria no mínimo leviano estar a fazer esses juízos olha José eu vou agradecer-lhe muito por esta entrevista já estamos com mais de uma hora de conversa mais os outros 10 15 minutinhos iniciais para terminarmos vou só ler-lhe algumas mensagens que recebemos de alguns subscritores que fizeram umas doações aqui para o canal o Francisco Tomás fez uma doação a dizer para nós vermos a visão não sei se viu hoje a defender a prostituição presumo que seja contra a legalização das mesmas e perguntou também o Marco Vilas que inicialmente tinha feito a doação aquela que nós tínhamos visto inicialmente que nas últimas décadas há muita gente que vai votar e o seu voto já tinha sido digitado porque eu não consigo perceber aqui o comentário mas pronto basicamente era só o Marco Vilas e o Francisco Tomás que eu agradeço imenso deixo-lhe agora o espaço e às restantes pessoas que fizeram doações e que se tornaram ministras como era uma entrevista não pude dar a atenção especial porque temos aqui um convidado também especial portanto agradeço a todos os que estiveram aqui passo-lhe agora a palavra para se despedir aqui do público uma mensagem final se quiser fazer a sua propaganda pronto isto é concorrência mas está à vontade isto aqui pronto é concorrência precisamente mas pronto está à vontade quero então agradecer profundamente ao Gonçalo esta oportunidade espero ter dado algumas luzes para esclarecer algumas pessoas perceberem que há diferenças substanciais entre o partido ERGT e todos os outros embora muito embora alguns possam coincidir mais na nossa na nossa mensagem outros afastar-se mais mas somos um partido realmente diferenciador e eu lamento que ainda o ERGT estava a crescer até 2015 e depois veio por aí abaixo e espero que nos reergamos agora gostaria muito que nas próximas eleições experimentassem votar a ERGT e veriam como colocar um deputado do ERGT ia fazer toda a diferença ia abanar as consciências ia abanar ia ser um rastilho que ia pegar fogo ao país José muito obrigado muito obrigado José eu já não vou subscrever esta última parte mas agradeço imenso agradeço imenso o José ter estado aqui e faz que foi importante para se perceber aqui há alguns pontos que convergimos outros que divergimos é perfeitamente normal duas direitas diferentes à conversa faz falta isto ao debate intelectual ao debate político em Portugal que isto se repercuta a mais gente à esquerda à direita acho que é sempre importante meus caros ficamos por aqui sigam o José nas redes sociais dele Instagram Facebook Twitter eu vou colocar aqui os links no final da live podem seguir também nas minhas que estão na descrição aqui da live stream espero que tenham gostado meus caros podem meter like subscrever partilhem isto tudo agradeço novamente ao José pela sua presença e acima de tudo meus caros cultivem-se e até à próxima muito obrigado a todos e aí Tchau.